Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, eu sou o Diogo Legitário em Mod Reborn 2 e bora lá! Do vídeo passado, nós tá farmando aqui, todos os pessoais estão nele, né? Se eu falo a memória, fizemos 10 uís e cada um, exceto, aqui ó, 10 uís e todos, exceto da X, né? E bom, gente, é do vídeo, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer essa tech, a tech, né? No caso, porque sempre tá A, né? É, eu vou ensinar vocês até cá. Bom, é, eu fiquei aqui no live food da mente, 72 techs, é, e vamos dizer que ele dropa, dropa coisa das boas, ok? É, e antes de tudo, é, né? Eu vou falar uma coisa já pra vocês. Perdão, viu, que do vídeo passado, é, ficou muito baixo, é, a voz do vídeo, por causa que aconteceu uns problemas, sabe? Aí, não deu certo, entendeu? Então, a voz do vídeo ficou muito baixa, ok? Mas, dessa vez, eu vou resolver, e a voz do vídeo vai ficar tão baixa, vai ser igual da última vez, ok? Então, sim, bora, né? É, e pra gente poder TK, a gente tá usando tech aqui até daorinha. Com o Kyber muito apelãozinho, a gente, meio que misturou, né, esse deck de tech. Mas, bora lá, estamos usando três TK, o Imperador Dragon, é, três desse bicho, três desse bicho, três desse bicho, três Dragon Branco, três Shine, alguns Demônios, né? Pra poder cobrar com esses dragões aqui, um Esparas da Luz Reveradora, que é o Cateno Kyber, pode ser uma macha qualquer também, é uma Possiliceis High Geek Break, é muito boa. Essa Trap, vocês, no primeiro, até cinco techs, vocês pegam ela, não pegam, por causa que eu acho que a probabilidade é 35, ou seja, muito alta, sabe? Vocês pegam ela muito fácil, ok? Três desse aqui, por causa que talvez eu substituí fusão, e o resto são equipes. Três, é, três Jorixalcos, três Máscaras e dois Dragon Negros, porém, pode ser só as cinco equipes, beleza, galera? Ou seja, cinco equipes, vocês vão usar, é, uma Trap e uma Mágica, mas eu tô colocando duas, ok? Então, bora lá, pra gameplay, ah, já começa aqui com uma Trap, né? Obviamente, o Esparas da Centro vai ativar, já manda a espada, já ativei uma Trap e uma Mágica, já tá ótimo, ótimo. Não dá pra melhorar, calma, eu vou gastar mais fusões aqui, ok? Ah, gente, eu também tenho que falar uma coisa pra vocês, sobre Satec, que eu não sei se é isso, eu falo pra vocês, porque eu sofri muito com isso. Tentava TK, tentava TK e não tava dando, por causa desse bug. É, não usem, em hipótese nenhuma, é a Trap a Boku, e a Boku, entendeu? Pra vocês poderem ficar aqui, porque se vocês vão se dar mal, ela não conta como Trap, pelo que ele parece, ela não conta, véi. Isso, isso foge demais, mano, você tá louco, véi. Pô, isso é tudo demais. E eu tô escolhendo TK no Kaya, por causa que ele tem vários, mas vários drops, bom, viu, gente? Vocês não fazem ideia. Ele dropa a Mega Morph, que eu acho que equipa 4 mil pontos de ataque, é tipo Hiryoku, tá ligado? Ele dropa a Mega, é, com Probe 5 em TK, e pô, é Probe 1. Eu dropa o DMK com Probe 3, tá ligado? É, é, DMK, 5 Hit Dragon. Ele dropa também o Two Wicked Avatar, que é um deus A, Probe 1 em TK. É a carta mais hard de conseguir nele em TK. É, ele dropa o, ah, o Twin também dropa o Dragon Branco lá, Twin Boost, em TK, não, ele dropa TK em Pô, só que em TK é Probe 8, em Pô é Probe 5. Ele também nos dropa o Supremo, um Dragon Branco de Olhos Azuis, e o Wicked Dragon Branco lá, o esquisitão lá, que eu falei pra vocês. Com Probe, deixa eu ver, Probe 5, é a Probe 5, eu acho. Probe 5. Probe 5, o Supremo e o Wicked, é esse, o Dragão aqui acabou de focar, é Probe 5, ok? Por isso a gente tá secando no, no Coice, e bem que eu também tinha tecado antes, né, véi? E eu tenho que mostrar os drops aqui pra vocês que eu ganhei, ok? Nossa, eu sou burro, né, véi? Eu vivo fazendo essas merda, mano, meu Deus, sou muito burro. Agora vocês devem estar pensando, ó, Max, por que você tava ativando trap de um em uma? Gente, é, também eu vou dar um conselho, eu não sei se isso aqui é verdade, mas eu aconselho muito vocês fazerem isso pra cá, não dê BTEC ou merda nenhuma. Sempre gaste, sempre dure mais de 20 rodadas, ok? Como vocês vão saber qual do oponente, né, com menos de 20 cartas, vocês param, tipo, você já pode... Com menos de 22, eu acho que você já pode finalizar, ok? Né, por isso que eu ativei de um em uma, ele tá com 22 cartas agora, esse é probleminha. Dois tchauz. É, vai ficar com 22 cartas, queria ver o que vai dar. Tá ok, gente. Por causa de ter que durar mais de 20 rodadas. Tipo, eu não sei se isso aqui é verdade, eu sempre gosto de fazer isso, só por garantir, ok? Né, eu sou priminha aqui e... A tech, como vocês podem ver, é da hora, pô. E, tipo, com certeza eu acho que eles duram por alguma coisa, pô, porque... É, cara, vocês vão fazer o que eu dopei aqui no Kaiba. Vamos ver, olha essa trap aqui, eu não usem ela, pelo amor de Deus, ia a Boku. Por causa que vocês vão conseguir pegar com ela, eu não conto com o trap. O equipe do Mundo Tom, deixa eu ver o que mais que eles duram por. Demitir o VAL, Shining Palace. Mas eu tenho esse bachado, é só. Então, é o seguinte, galera, eu vou mostrar aqui as cartas que eu dropei aqui no seto, beleza? Saca aí, só. Oh, o Ria de Wicked Avatar, velho, meu Deus. Cara, a Probe 1, mano, eu consegui ficar até em tech. Cara, eu caguei muito, com certeza eu caguei demais. Você tá louco. É, 2 DMK, pode usar 2 do deck, ou seja, isso é ótimo, ótimo mesmo, velho. Ah, 1 Supremo. 2 do Wicked, né, velho, você é louco. Ganhei também um desse bicho lá, é, esse bicho que eu te ganhei no Yugi. Cadê aqui, ó, ganhei 2 Twins também, velho. Meu Deus, e vocês podem falar? Rapaz, é, é só por essas duas cartas, mano, você tá louco. Ele nos abriu muito a mão, tá ligado? Mas é isso aí, gente, agora... Bom, no vídeo de hoje nós vamos desbloquear todos os iMages, é. Aí eu acho que eu vou ver se no vídeo que vem eu já aproveito e já zero, tá ligado? Porque nosso deckzinha, eu acho que já vai tá bom, né, porra, pra zerar. Ah, pior é... Ah, aqui me esqueci de mudar o deck, sorry. Oh, caralho. Boi deck. Deixa eu mudar, vamos mudar, né. E o foda que, tipo, faltou só a Mega, né, velho. E eu acho que, tipo, nossa, filha, eu podia usou pra Mega, meu Deus, que é muita hora. Ah, cadê? Blue Ice Twin. Gente, eu vou dar rápido a aposta pra eu terminar de montar o deck, eu volto, ok? Voltei aqui, galera, o nosso deck já está pronto, né? É... É, nós estamos usando aqui... O T-Wicked, DMK, só essas cartitas, sabe? Nós também vamos usar, é, Black Luster Soldier pra fazer a própria fusão DMK, ok? Eu tava pensando em colocar mais equipes, mas eu não tenho espaço pra mais equipes. Por causa que o deck já tá boa, assim, vez, e tipo, não teve espaço pra mais. Mundo Tom, velho. Tá, help, ok, ok, né? Vai entender. Eu só não entendi o porquê do mundo Tom, mas... Tá certo. Por que que o Raimundo Tom tem um mundo Tom, velho? Tipo, nada a ver, tá ligado, velho? Nada a ver, velho. Incrível que a gente não vai ter muita dificuldade, né? Porque o deck de dragão branco... O deck de dragão branco é pica, né, velho? Por isso que a gente não vai ter muita dificuldade. E eu acho que dá pra desenhar com esse deck, mas ainda faltam algumas cartitas essenciais. Como o Mega Morb, Destreita, ligado? E porra, velho, cadê o... Não, assim não rola. Se ele tem um Oss, assim não vai rolar. Eu tô... Cadê o Black Doce e Souder, né, velho? Não, tem um Oss não, velho. Ok, então. Ok. Nossa, mano, esse deck que tá daorinha. Há uma coisa que falta é mais dois Supremo. É, agora você vê. Será que ele com você dá certo? Eu tô querendo testar isso. Bora ver. Ah, dá também. Mais dois Supremo, mais um do... O Dragon Branco lá, o Wicked. Vai ficar ganhando. E quem mais? Mega Morph, eu acho que é só... Tipo, a gente vai ter muita dificuldade não, pô. Com esse deck é muito bom. Ah, e isso é... Esse bicho aqui eu dropo a Mega Morph muito fácil em deck. Vou ver se eu não conseguia... Nossa. Ah tá, caralho. Vou ver se eu não conseguia a Mega... Ah, Mega Morph. Caralho, velho. Eu já te dei um pouco, hein. Se eu não conseguia a Mega Morph. Ixi. Ah tá. Se eu não conseguia a Mega Morph no... Será que isso aqui dá alguma fuda da hora? Se eu não conseguia a Mega Morph no Kaiba, eu vou ver se... Eu vou lá no... Nesse bicho aqui, ó. E tento catar nela, por causa que aqui é bem mais fácil. Probe 9, né, velho? Bora. Intech. Nada em... Eu talvez esqueci de colocar o campo, né, velho? Tá qual é o Guardian Star? Entendi. Caltera? Caltera? Ah não, acho que... Não, acho que é calterado. Merda, vai perder o Raimed da Água, velho. Porra, se foder, mano. Vai que a gente perdeu essa desgrama, né, velho? Desgraça. Mas tá assusta, tá assusta, tá assusta... Calma aí, a gente vai ver. Eu não sei se a gente derrotou o Raimed do... Puta que pariu. Eu não sei se a gente derrotou o Raimed do guerreiro lá. Não... Não salvamos, velho. Meu Deus, mano. Depois isso aqui nós vai doente, né, velho? Vou deixar ele por último, então. Aí eu já aproveitei e já dou a pausa. Mas... Enfim... Nossa, mano. Esqueci do campo de novo, velho. Porra. Mas enfim... Oi. Oi. Por que não é que é pandêmica? Ok, né? Ok. Mas o outro daqui é... Até que te trago o buraco. É muito apelante, velho. Muito apelante. Aí tem que se falar. Meu Deus. Você com você. Tchuin. Chegamos aqui, né? De boa, por... Ana, esse cara não chega nem aos nossos pés, né, velho? Só me esqueci da porra do campo. Então, a gente chega aqui. Cadê? O tirano. E... Tchaos. E... Você. Três campos e já era. Tão de montanha que... E o pai que faltou um light aí, mano. Puta que pariu. Você é louco, velho. Você é louco, mano. Ai, ai. Nem precisa do campo, né, velho? Nem precisa. É apelante demais, velho. Meu Deus, velho. Eu espero. Ai, ai. Cara... Cara, é muito, é muito feijão, né, velho? Você é louco. E tipo... Nossa, dá uma surra nesses caras de cinta, velho. De cinta, mano. Tá ligado? Esse cara não chega nem aos nossos pés. Nem precisar salvar a Prince. Ai, ai. Eu vou ver se eles dropou alguma coisa boa. Tem que... Criador. Ah... Ah... Nada. Criador, né? Nada encadenado. Também creio eu que os veis do dropa a Nipo ou não, eu acho. Tá. Obviamente a tia ganhou, né? Tem que ter o que se falar. Pô, agora uma coisa que eu curti é nisso do Supremo não equipar na máscara ali, velho. Pô, isso foi paia, velho. Sacanagem, mano. Deveria equipar, velho. Já ganhamos aqui. Nossa. Ó, ganhamos um roxinho ali, hein, velho. Ganhamos uma roxinha ali. É, eu sei o que que é. Berserk Drek. Nossa. Boa, boa, velho. Berserk, mano. Ótimo, né? Ótimo, né? Qual a gente talvez fazer o deck Zobby. Ô, droga, a mão veio podre, velho. Preciso de um dragão branco ou algo do gênero. Ai. 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 A pelo perdeu, foi boy. Tá, ouviu qual que é o Guardian Star diz? Ah, não. Relaxa, Pixie já mata ele. É... Muita pelote, né, velho? Cê é louco. Olha. Olha. Eu acho que os deus e todas as equipes funcionam nele, né? Só que eu só não vou usar aquele equipe lá, por causa que eu vou perder meu ranking. Então nem vou ativar, que é melhor pra nós, tá ligado? Esse aqui eu acho que dá opção DM Guy. Nossa, fio. Esse bicho aqui, dropa altas coisinhas, pô, hein, velho? De... De máquina, né, mano? Pô. Ó, é desse aqui, dropa aqui as cards. Sai de Dragon, sai de Angel, isso aí. Agora falta só o da floresta e o do guerreiro, né? É, tá certo. Floresta e guerreiro. O... Nossa... Não, velho, eu me esqueci de... Ixi. Caralho. Eu me esqueci de parar na hora de enfrentar os dois e regular, velho. Já ia me esquecendo, mano. Cê é louco. Ah, você fica aqui. Ixi. Tá, pelo menos. Desgraça, velho. Eu me ouviu, pô, meu Deus. Mas, não dá nada. Nós matamos esses caras assim de boa, hein? Ai, caralho. Ah, esse bagulho é que altera pixels, né, velho? Me esqueci. Sabe, desgrava. Ok. É, seja... Opa. Só que eu salvei. Ai, ai, meu Deus. Já perdemos aqui, galera. Mas, pelo vídeo, pode não ficar muito grande. É... Vamos... Já... Ah, não. Vai, vai. Não pode ser cortar, mesmo. Se o vídeo ficar grande, quanto mais grande, melhor. É mais dica pra vocês, não, gente? Já tivemos aqui o Black... Com você. E já fazemos o DMK. Muito fudido. Porra, mano. Cara, se esse deck tiver... Quando tiver... 3 Twin, 3 Supreme, 3 Wicked. Fih, você tá louco, mano. Nossa, se... Quero ver que ele segura, velho. Meu Deus. Porra, mano. Oi, e tipo, dá pra TK, né, velho? Com um deck de Dragon Branco, filho. Eu comecei a reparar esse deck que tem fusões pra caralho, filho. Esse aqui tem que ter fusões pra caralho, porra, é... Eu acho que no próximo episódio, se eu conseguir todas as cartas, assim, do... Coisa de Dragon Branco, de realizar... Nossa, caralho. Eu achei um pouco, hein? Eu vou ver se... É... Eu terro o cu de Dragon Branco lá do bicho lá pra poder catar a Mega. Se eu também não catar no... No Kaiba, né, velho? Porque... Nossa. É que ele foi uma trap fodida. Nem... Nem eu vou fazer merda, senão eu vou sentar. Eu vou morrer pra essa trap. Daí eu DMK aqui. Ah, não é trap, não. Caralho, velho. E o Osaline. Nossa, filho. DMK aqui ficou muito apelão. Cê é lindo. Ah... Voltando aqui. É normal, ó. TK de olhos azuis, é, filho. Tipo, deve ser o brabo, velho. Nossa, filho. Porque... Dá pra TK, velho. Sinceramente dá pra TK, porra. É... Lio Bishop. Agora nós vamos vim aqui. É aqui, é. Dwelling Grounds. É aqui mesmo. Aí a gente vai fazer aqui pra lá na olê. Oi, eu me esqueci. Qual que é o bagulho do Left? Tos canguros. Do Leftward. Leftward, deixa eu ver. Não dropamos na hora de último, aí só vamos, né. Ah... Aí que nem preciso do campo, né, também. Acho que eu vou ver se eu tiro ele. E criou que a gente já ganhamos, porque... Muita pela TK, velho. Se bem que esses caras aqui também tem cara de... Nossa... Meu Deus, que podre. Agora não vê o... Ixi... É como é que fala? Apelante dei o pouco, hein. Vai só o Supremo Cossi mesmo. E cara... Com esse daqui, velho, eu tenho dificuldade pra fazer nada, né, porra. Você tá louco, filho. Esse daqui tá muito apelante mesmo, velho. Imagina o codec de olhos azuis já tiver aperfeiçoado, hein. É... Rift. Opa. Ah, nossa. E já deu ruim, gente. Já deu ruim, já deu ruim, já deu ruim. Então, dessa vez eu tenho que cortar, por causa que eu não vou ficar aqui o dia todo, ok, galera? Eu vou simplesmente dar a pausa. Aí, quando a gente terminar aqui, eu volto, beleza? Paranóia do labirinto. Voltei aqui, galerinha. Leftward, Leftward. Tava achando que... Tava seguindo a ordem cronológica do 1, né, velho? Só que, né, não... Eu fiz aqui o bagulho errado, porra. Ah, eu vou... É, tava usada agora... É um certo segundo. Sei lá, velho. Tá, é o... Mas nós vamos dar um par... Oi, porque eu acho que deve dropar alguma coisa. Alguma coisa aí, tá boa, né, velho? Tipo... É... Deve dropar um Supremo, talvez, o caso que ele tá bem. Ah, não. Ele não usa o deck de dragão, não, filho. Parece. Mas ele deve dropar alguma coisa boa, porra. Porque o certo segundo, é, velho. Ô, é mesmo, filho. Eu também vi o Nego, filho. Dejou que dropou o DMK com o próprio 80, velho. E aqui BCD, velho. Eu falei, caralho, mano. Tomar no cu. Só queria saber que Nego que era esse. Deve ser o... O caralho. É, tipo, é um daqueles que já tá zerado. Ah, não. É aqui, não. Agora nós vamos derrotar esse bicho aqui. Não salvar, né. Por causa que... Ó, a Metal zoa. Por causa que eu já tinha derrotado antes. E vou usar rápido a pausa e já voltamos. Voltamos aqui, né. Derrotamos aqui o Keppura. E... Conseguimos o rolê. O set aqui aparece. O outro que já pode ir a zerar e etc. Porém, não acontecerá nada nesse episódio. Provavelmente nós iremos zerar no episódio de amanhã. E agora, por último, a gente vê aqui. Derrotar aqui só esse Dego, né. Óbvio. E... Car... Nossa, fi. Caralho, velho. Derrotamos o Dragão Aquiles do... 9. Pode parar, velho. Derrotamos o Dragão Aquiles do... 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 Como é que fala? No Keppu. Ixi. Derrotamos... No Keppu, mano. Pode parar, velho. Agora... Eu só quero é de ver... E se... E essa cor esquisitona, né. Ah, mano. Essa cor ficou troll demais, velho. Meu Deus. Ah, ficou colorido, viu. Dragão Aquiles, a cor dele. Ah, é cor inteiro. Mas ótimo, né. Já ganhamos. Esse daqui tá muito apelante, mano. Meu Deus. Eu acho que o único personagem aqui que existe. Que a gente liberou até agora. Que pode dar uma... Um... 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 É o Baku. É o... Primeiro lá, Baku, né. Por causa... Que, mano. Aquele bicho, cara. Seriamente, é o bicho... Muita apelante. Ele fica usando aquela cartico... É... Cai... 10... Meu Deus. Muita apelante. É... Mas aí você desbloqueou todos os personagens. Cara, bora fazer três tech aqui, ó. Mostrando só o sinal do estado. Só caso a gente ganha mega, ó. Só caso a gente ganha... Ó. Só caso a gente ganha mega, tá ligado? Seria bom, né, pô. Então, ok, galera. Eu vou fazer três techzinhos aqui. Ah... E... Eu vou tá no final dos drops, ok, galera? Tá, ok. 3, 2, 1, e... Beleza, galera. O tech tá pronto. E eu me esqueci de também desbloquear o... O Jono, eu acho. E... A tia, mas tanto faz. É... Eu desbloqueei isso aqui, ó. E vou fazer três techzinhos aqui, né? De boa, né? Mais suave. Pra ver se a gente dropa a mega e o resto dos dragões, né? Então... Vou dar aquela pausa que eu falei aqui pra vocês. 1, 2, 3... E vou voltar aqui nos sinais do drops, ok, galera? Sacar só, galera. Meu Deus, tirando boost dragon. E esse aqui foi o primeiro drop, né? Só imagina uns outros. Ai, ai, corinheiro. É, pela cara, foi só isso, né? Nossa, cê. Porra, foi. Aqui, é mesmo. Esse aqui é o equipe do mundo tom. 1500 bolos de ataque pra mundo tom. Meu Deus. Gente, eu acho que tu ia fazer um montão, viu? Na hora de coisa aqui. Tirando boost dragon. Ótima carta. E só. Então, útil duelo. Último duelinho. E vamos ver os drops. É, tô aí pela cara. Não viu nada de útil, né? Mas... Vamos ver aqui no Buidec. Porque a gente também não viu todos, né? Por sinal. Ó, Sakuretis é armor. Ótimo, ótimo, né, mano? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo pra mim. Ativam lá o canal, galera. Façam tudo aí com vocês daí direito, gente. E... Falou. Até o próximo vídeo. E... Fui. Fui. Fui.